Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio. Hoje vamos conversar com o nosso secretário municipal de esporte e juventude, Ivan Marconi, fazendo uma avaliação do que foi o ano de 2014 no esporte. Antes eu quero só registrar aqui, agradecer meu amigo Chiquinho, que está aí aqui em Pirapora, treinador do Democrata, o piraporense que nos dá orgulho, jogou muita bola e hoje está aí com a gente e o Chiquinho repassou para o Edilson, o Chiquinho já me repassou aqui, essa camisa que vai ser doada à APAS, Associação de Promoção e Ação Social, para ver o que a primeira dama vai fazer, se vai fazer um sorteio, se vai fazer um leilão dessa camisa oficial do Esporte Clube Democrata, o Democrata Governador Valadares, que tem lá como treinador o nosso piraporense, nosso amigo Chiquinho, Chiquinho que está aí fazendo um grande trabalho, está aqui autografado pelo próprio Chiquinho e pelo Gilmar Esteves, o Gilmar Esteves que jogou no São Paulo, foi campeão da Copa Libertadores e que hoje também já está junto com o Chiquinho, lá na comissão técnica do nosso Esporte Clube Democrata, que joga o primeiro jogo, lá em Governador Valadares, contra o Cruzeiro na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Quero mais uma vez agradecer ao secretário Ivan Marconi, por ter atendido o nosso convite, estava na reunião com o seu prefeito, saiu da reunião direta aqui para o nosso programa, obrigado Ivan. Nós vamos começar então, já que a gente está falando de coisa boa, ontem aconteceu mais um evento promovido pelo Falcões do Tiro, e eu quero aqui de público agradecer meu amigo Hugo Viana, o Guinho ontem ficou praticamente o dia todo por conta do programa Show do Esporte, obrigado Hugo mais uma vez pela colaboração com o nosso programa, e o Luiz vai trazer as imagens feitas pelo meu amigo Hugo Viana, que foi feito outro lado, o Polo Esportivo, cedido pela Prefeitura Municipal numa parceria com o Falcões do Tiro, e mais um torneio. O secretário não quis lá dar um tiro ontem, não é secretário? Mas o que valeu foi a integração mais uma vez, e é legal isso, não é Ivan? Essa coisa de a Prefeitura, como você gosta de dizer, entrar com a estrutura e o pessoal entrar com a realização do evento, não é Ivan? Rogério, primeiramente bom dia, queria estar agradecendo ao convite de estar aqui mais uma vez, falando para vocês, dar um bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo, e repetir, reafirmar aquilo que eu venho falando desde o início, de quando eu assumi a secretaria, que é um pedido do Prefeito Leal Silveira, apoiar e incentivar todas as pessoas, associações esportivas, agressões esportivas, e diversificar o esporte no maior número de modalidades que a gente puder estar ajudando e apoiando, e a gente vai estar aqui fazendo isso. Legal, quero parabenizar o David ali, secretário, naquele monitor ali, você vê que legal a participação do pessoal, eu quero mandar um abraço para o David, ele que acabou vencendo o torneio, o David ficou em primeiro com 164 pontos, o Eldinho Soares, meu amigo Eldinho, ficou com 157, o Silvestre Alencar, ô meu amigo Silvestrão, foi o terceiro colocado, mas nós não tivemos Raimundo, meu amigo Raimundo Dias, do Jornal Semana, do Jornal Semana, não, desculpe, do Jornal Cariris, meu amigo Raimundo, meu amigo Orestino, o Alice, o Giovanni, o Celestino, o Fred, o Cassarola, meu amigo Robson, tivemos lá ainda a Letícia, uma menina lá atirando, que é uma beleza na parte juvenil, o Lucas e também o Kelvis, participantes lá, ontem fiquei lá com saudade de um amigo Oswaldo, lá na casa do criador, que não estava lá, aí, ó, meu amigo, é, da Pesquipira, né, gente boa de primeira qualidade, lá o Celestino, que apoia o evento, apoiou o evento, estava lá toda a sua família, né, foi um evento muito legal, poliesportivo lá, servindo também para esse tipo de modalidade, que é muito legal, com toda a segurança, né, Ivan? Isso que é importante, né, Rogério, oferecer segurança às pessoas que estão praticando atividade física, e as pessoas também que, porventura, vão ao local prestigiar e assistir ao esporte. Então, esse é o nosso intuito aqui, de estar oferecendo cada dia mais novos locais, reformar os locais que já existem, auxiliar aí alguns que têm com a manutenção, e oferecer essa segurança e locais adequados para a prática esportiva. Legal. E o Robson e o Fred, né, foram feitas várias duplas e trios, né, que competiram, e ontem a gente não teve eliminatória, não. A gente teve lá, foram os tiros, cada um tinha direito a quatro alvos, né, e cinco tiros cada, e aí eram 20 tiros no total, e aí era somado, e por isso nós tivemos aí o primeiro colocado, o David, né, o David Wilson, com 164 pontos, o Eldinho ficou com 157, e o Silvestre ficou com 151 pontos, né, os meninos brincaram lá, deram lá para o meu amigo Orestino, rapaz, o meu amigo Orestino lá deram, então uma lanterna para ele, que foi o último colocado, aí o Celestino, como é, aí está o David, falando, né, falando aí, esse foi o organizador desse evento, junto com o Silvestre, junto com o Celestino, parabéns a todos, né, ele falando, nesse momento ele falava, agradecia a Prefeitura, por ter cedido o espaço, né, agradecia também aos patrocinadores, principalmente o Celestino, que doou, né, os brindes para que fosse colocado, e o legal disso tudo, que a gente viu lá, crianças, a gente viu mulheres, o mais legal, o Lucas e o Kelvin mesmo, os dois são da categoria juvenil, junto com a Letícia, né, que foi a, a, essa, a menina que também deu os tiros lá, muito legal, modalidade super segura, muito legal, pessoal com toda a segurança, lá, e a gente não teve, graças a Deus, nenhum tipo de incidente, e parabéns aí aos organizadores do evento, porque é mais uma modalidade que foi feita, né, e parabéns aí de verdade a todos, a todos que realmente participaram, tá aí, a gente fez questão de colocar lá, os troféus, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, o pessoal da, da, da Pesca Pira, que deu todo o incentivo, né, aí todos os participantes, aí independente de, de categoria, olha lá, todos os participantes, tá ali a Letícia, tá o Fred, tá o Raimundo, né, ali o Silvestre, o Kelvin, enfim, toda a rapaziada que participou efetivamente, aí os três primeiros, do meio, o, o, o vencedor, né, que foi o David, o Silvestre, aquele rapaz de preto, que vai receber o troféu ali agora, de terceiro colocado, e também, né, o, o, o segundo colocado, que foi o Eldinho, aí o Silvestre recebendo o seu prêmio, né, de terceiro colocado, foi muito legal, viu Ivan, sei que você estava em outros compromissos, ou outro, mas o pessoal lá, parabenizando a Prefeitura, por, e pedindo, o maior incentivo a esse tipo de, 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 de esporte, né, que é um esporte pouco divulgado, eles agradeceram muito a TV por ter ido lá, é, obrigado aí, pelo convite, e, pouco divulgado, o evento, segundo eles, foi realmente um evento muito rápido, mas, que tinha a quantidade de pessoas expressiva, e pedindo, a Prefeitura, secretária, que nos próximos eventos, deu maior apoio para eles na realização do evento. Sim, pode contar com o nosso apoio, e o legal, Rogério, que, com esse ano, agora que a gente, foi um ano completo, né, meio a frente da secretaria, que eu comecei dia 30 de outubro do ano passado, 2013, e ao final de um ano, eu pude concluir, que, independente da modalidade esportiva, independente de, é, aonde que seja realizada essa modalidade, sempre tem um público, que gosta daquela modalidade. Então, não adianta a gente afunilar, e querer investir em uma ou duas modalidades, né, porque a gente vê aqui, que quanto mais modalidades, é, surgem pessoas aqui, adeptas, procurando apoio da Prefeitura, e a gente vem apoiando, vão surgindo, atletas que gostam de praticar, aquela modalidade. E isso é importante para a gente, porque, a gente consegue diversificar, e atender, um pouco cada pessoa, um pouco cada grupo de pessoas, grupo de esportistas, de atletas, que gostam ali, de uma determinada modalidade. É legal, e, porque, o esporte é muito amplo, né, você fala, o cara, o cara, torneio de buraco, tem o pessoal que gosta, futebol, tem o que gosta, basquete, e o projeto é esse mesmo, né, Ivano, onde tem o esporte, a secretaria ajudar, né? Com certeza, Rogério, e, para o próximo ano, ainda estou com a meta, que é a gente incluir, no nosso calendário, o campeonato de futebol feminino, né, que é um desejo que a gente tem, tem uma cobrança muito grande, acredita aí, que a partir de março, quando o estádio estiver pronto, a gente consiga estar incluindo lá, o campeonato, e tentar repetir no ano que vem, todos os eventos que nós realizamos esse ano, e acrescentar, mais alguns eventos aí, que porventura ficaram de fora, ou que a gente não conseguiu atender, devido a grande demanda, que foi no esporte esse ano. Pois é, secretário, então vamos começar a fazer um balanço de 2014, foi dentro daquilo que o senhor esperava, foi acima da expectativa, foi abaixo da expectativa, qual a avaliação do secretário de esporte, no que diz respeito ao ano de 2014? Olha, Rogério, na minha visão, foi excelente, o investimento que a gente teve, eu estava agora cedo, reunido com o prefeito, desde de 8 horas da manhã, quase que eu cheguei até atrasado aqui, e a gente estava fazendo esse balanço, do que foi gasto, o que foi investido, aonde nós gastamos mais, aonde a gente podia ter gasto, e dentro de todo o recurso aplicado no ano, na Secretaria de Esportes, desde folha de pagamento, a uma bola que a gente comprou, nós chegamos a um valor que 11% de todo o recurso foi aplicado na folha de pagamento, 89% foi aplicado em investimento ao esporte, então foram quase 600 mil reais gasto esse ano, em construção de pistas, de skate, de bicicross, reforma do estádio municipal, reforma de alguns ginásios, como o ginásio de Santa Mariana, então 89% do recurso aplicado no esporte, foi de investimento, e isso a gente tem que agradecer muito ao prefeito, que tem nos ajudado, contribuído, e não deixa o esporte lado, trata o esporte como prioridade, lógico que a gente que está no meio esportivo, gostaria que fosse mais, porque sempre a gente quer mais, e o esporte também ficou muito tempo aí, sem que tivesse investimento dessa magnitude, ou seja, 90% de todo o recurso de investimento, apenas 10, quase 11% aí na folha, então a gente teve um resultado expressivo esse ano, desses investimentos, dos resultados, dos campeonatos, dos torneios que a gente conseguiu realizar, dos projetos que nós apoiamos aí, então tudo isso para o ano que vem, vai virar recurso, porque aí a gente vai ter mais recurso de ICMS, e nós vamos poder aplicar mais recurso no esporte. Legal, houve um rápido intervalo, e na volta eu venho conversando sobre as escolas de esporte, que foram implantadas pela secretaria, nesse ano de 2014, sai daí não, já já estou de volta.